Eu fiz o lançamento do curso de Solos e sabe o que aconteceu? O meu WhatsApp ferveu! Parece que é isso que todo mundo estava esperando. Para você que não entrou no meu WhatsApp e não iniciou o curso, eu vou te dar uma dica hoje referente ao quadrado mágico. A maior parte dos alunos dizem, eu sei escalas, eu decorei todos os shapes, eu decorei um monte de coisa, já fiz curso em lugar, mas parece que não sai para o sol, não tem jeito. Eu não consigo, parece que trava os dedos. Então se liga na dica do quadrado mágico que eu tirei do curso de Solos e o WhatsApp, porque eu duvido que a tua mão e o teu cérebro, o teu ouvido, não comece a destravar agora. Lembrando que no final desse vídeo estarei mandando os salves que eu prometi, tá bom? Você que não recebeu o teu salve, não fica tristinho. Põe na descrição desse vídeo que nas próximas edições do curso de Solos eu estarei te mandando aquele salve legal. Tá fechado? Então vem comigo e prepare-se, os seus dedinhos vão começar a destravar agora. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então hoje eu vou te mostrar como o solar pode ser a coisa mais fácil do mundo. Eu vou te passar aqui um macete do quadrado mágico. Eu já fiz algumas aulas na internet, foi sucesso de visualização. E através do quadrado mágico você vai ver como é fácil você começar, você dar o primeiro passo no mundo dos solos. Então venha comigo e veja como isso é simples. Olha aqui. Imagina aqui um quadrado, ó. Nesta região aqui, tá? Desta região para esta aqui. Eu tenho a nota Fá, Sol e tenho a nota Dó, Ré. Veja. Daqui pra cá dá um quadrado. Daqui pra cá dá a base do quadrado, ó. Percebe? É uma coisa bem geométrica. Olha aqui pra mim. Professor, eu não estou vendo quadrado nenhum. Criatura tem que usar a imaginação, porque o instrumento é geométrico. Violão e guitarra são elementos geométricos. Tá certo? Pegou a ideia do quadrado, você conseguiu enxergar o quadrado? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se você não enxergou, tá aqui, ó. Percebeu? Diz pra mim se percebeu ou não. Sim. Ô meu Deus, olha aqui pra mim. Reage você do outro lado do vídeo, senão essa microaula vai ficar morta, vai ficar parada e você não vai conseguir solar. Percebeu ou não percebeu o quadrado? Percebi. Aleluia. Então olha aqui, chega mais aqui. Ô meu Deus do céu. Então aqui, ó. Eu estou fazendo a quadra de Mi, tá? E você vai ver que se eu usar as notas do quadrado, qualquer combinação de nota casa com a quadra de Mi. Por exemplo, ó, faço o Mi. Olha aqui pra mim. Casou ou não casou? Casou. Professor, o que você fez? Olha aqui o que eu fiz, ó. Eu fiz o Mi e toquei a primeira corda solta, ó. Funcionou ou não funcionou? Tá. Agora olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Qualquer nota dentro da região do quadrado vai funcionar. Por quê? Porque existe uma relação entre a escala e o acorde. Entre a escala e o modo grego. Tá certo? Eu não vou complicar muito com a teoria porque o curso aqui é prático. Nós vamos brincar com o conceito. Então olha aqui, o acorde é Mi. Eu faço assim, ó. Como é que é essa batida? Olha aqui na mão direita, ó. Ó, aqui ó o detalhe, ó. Pão, pacatão. Como é que é? Fala. Pão, pacatão. Mais uma vez. Pão, pacatão. Pão, pão. Ó. Pão, pá, pá, pão, pão, pão. Olha aqui pra mim. Se os violonistas espanhóis me verem falando isso pra vocês, eles vão me odiar. Porque vai ficar tão fácil que você vai criar solo de improviso agora. Vem comigo aqui, ó. Ó, eu faço. Olha aqui. Eu fiz uma coisa simples. Usei apenas duas notas mais a corda solta. Você deve começar com as ideias simples, com as ideias certas primeiro. Aí com um pouco de treino, um pouco de criatividade, depois de fazer o certo, você começa a fazer o bonito. Olha aqui como fica legal, ó. Ó, eu tinha feito. Ó, já deu um ar diferente, ó. Olha aqui pra mim. Já não deu uma conotação diferente? Já não ficou mais rico o teu solo? Sim. Então o que eu vou aconselhar? Faz o acorde de Mi e fica brincando na região do quadrado mágico. Por que que eu digo que é o quadrado mágico? Porque qualquer combinação de nota que você fizer, vai dar certo e vai ficar bonito. Tá bom? Vamos brincar comigo aqui um pouquinho agora. Olha aqui. Eu usei aleatoriamente qualquer nota daquela região e ainda coloquei a notinha lá, aqui da terceira corda. Veja aqui. Eu usei esta região aqui e mais esta notinha aqui. Veja, eu tenho o quadrado aqui e uma notinha extra. Eu mantenho dentro da ideia do quadrado. E o que eu aconselho que você faça? Toque nesta região e acrescente a notinha a mais aqui, de vez em quando. Tá certo? Isso é pura criatividade. Olha aqui pra mim. Você não pode ter erro, ter o medo de errar. Professor, tem nota certa, nota errada? Tem. Mas mesmo quando você erra, tem macete pra você se sair. Tá certo? Ninguém toca perfeito 100% do tempo. Mas tem as manhas pra você se sair bem. Até aqui tá claro? Então eu vou brincar um pouquinho aqui. Tá? E você pode fazer o pão, pacatão, pão, 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 pão. E pode deslocar meio tom à frente. Fica bem em espanhol isso aqui. Pão, pacatão, pão, 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 pão. O ritmo você varia. Solo. 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 Tô brincando com a graça. Outra dica que eu dou é coloque os hammers, coloque os slides, coloque o slide duplo. Ó. Veja, veja. A ideia é a mesma do quadrado mágico. Só que eu estou colocando os efeitos. Estou colocando os ornamentos. Pegou esse princípio? Então, a tua tarefa agora é brincar com o quadrado mágico. Você vai fazer o acorde de Mi e vai tocar só naquela região que eu delimitei aqui. Mero exercício de criatividade. Você dominou a região das notas, começa a colocar os ornamentos. Porque você viu como cria clima, como fica interessante. A micro aula de hoje acabou e eu quero que você pratique isso. Se você colocar em prática tudo o que eu estou ensinando nessas micro aulas, já já você vai destravar a sua criatividade e os seus solos realmente começarão a ficar lindos. Combinado? Eu continuo com o propósito da bandeira do Brasil por estar olhando por esta nação. E conforme prometido, eu vou mandar o salve. Meu Deus do céu! Foi lançar o curso de solos e vocês despencarem na cobrança do salve. Gente, é muita gente e eu estou fazendo na medida do possível, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos em dia aqui o pedido de salve. E se por acaso eu não te respondi ainda, deixa o teu nome na descrição que eu vou fazer o possível para colocar no próximo vídeo. Está fechado ou não está? Sim ou não? Reage, fala alguma coisa. Está ou não está? Então, está bom. Então, vai lá. O super salve para Aurélio Neto, Cristiano, Wayne Gartner e Gauchada do Sul, Raimundo Nonato, Pastor Alexandre Pereira, André Cristiano, Alexandre Mendonça, Adalberto Souza, Pesadão, Jailson do Grupo VIP, Canal da IIN, Combilson Combidinho, é o nome que você passou aqui, cara. Pastor Davi Ferreira, Éder Marques, Eliseu Rodrigues, Edivan Santos, Quirino Land, Land, Quirino Land, Paulinha Costa, Wanderson Carvalho, Ângelo Santos, Caio Silva, Gabriel Rocha, Lúcia Dias, Dilermando Pereira, Marlis Silva, Aline Lopes, Vlogs Nada a Ver, José Neto, Renato Amaral, Jaqueline Marcon, Pedro Gomes, Osiel Queiroz, Nádia Alessandra, Lázaro Santos, Aurélio Neto da Costa, Luiz Xavier, Vitor Justi, Tuca Pimentel, João Paulo, Leonice Pereira, Waderson Schmidt, 10 traído, qual o nome que o cara colocou aqui no cara? É 10, 10 mesmo, tá bom? Danilo Alves, Thiago Boy, Álvaro Mayen, Scott Keane, Claudemir da Silva, Heverson Oliveira, Danilo Alves, Ana Beatriz, Arnaldo Vaqueiro, que está sempre prestigiando, super abraço Arnaldo, William Alves, calma que tem mais, calma que tem mais, Helen Ribeiro, Royal Street Flash Oficial, João Bosco e Banda, vocês estão seguindo, estão acompanhando, super abraço, entra no canal desse pessoal que é fera, tá bom? Gabriel Soares, Altivo Moreira, Hermes Ferreira da Silva, J.L. Lima, Reverson Oliveira, Davi Cardoso, Micael Davi, Sandro Rodrigues de Rio Maria Nel Oliveira, Refrigeração Silva, super abraço Ian Carvalho, Davi Santos, Rodrigo Cantor, Vitor Guedes, Leidiane Silva, Amanda Gachi, Cailane Vitória, Juninho DJ, Thiago Vitor, Camila Cassaroli, Tertuliano Lima, Rafaela Cristina, Rafael Corsini, super abraço Rafael, aí de Joinville, Misa Três, Vilma de Melo, Romão Costa, Jorge Souza, Beto Canto Lupe, aliás, Beto Canta Lupe, o Sem Noção, até o Sem Noção está pedindo, aí é o Sem Noção, super abraço para você, Adriel Santos, José Luiz Favato, André Cristiano, Ronaldo Cardoso, Tuca Pimentel, Enir Rio das Ostras, Miojo Kim, Elismar Aparecido, Fábio Santos, Gilvana Luiz, Anne Silva Pereira e o Dilermando Pereira Lopes, gente, aquele salve carinhoso, aquele beijo do coração e é o seguinte, estamos chegando aos 100 mil inscritos, esse canal chegou a crescer mais de 600% e eu estou contando com a tua ajuda, pô professor, como assim ajuda? Não está crescendo? Está crescendo para caramba, só que eu quero chegar aos 100 mil, não chegamos ainda, pega o link desse vídeo, passa para o teu amigo do Facebook, divulga nos seus grupos do WhatsApp, divulga no Instagram e principalmente se inscreve no meu Instagram, a descrição está aqui embaixo. Você dá essa força para ajudar o canal a crescer? Posso contar com a tua ajuda? Então, maravilha, até a próxima aula. E se você acha que eu devo falar sobre o assunto de solos, devo continuar, deixa nos comentários. Diz assim, professor, continua falando sobre solos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.